A CIDADE NO BRASIL Em 1868, no centro do Rio de Janeiro, em meio aos tumultos que sacudiam a cidade, um bebê sumiu, levado por uma mulher praticamente das mãos de sua mãe. Em meio àquele turbilhão de acontecimentos sociais, a mãe daquela criança viveu seu próprio drama pessoal como protagonista de um caso de sequestro. O nome da criança sequestrada era Lindalva. E nunca mais se solteve. Porque eu consegui, através dos amigos jornalistas que eu tenho, o retrato da mulher que me roubou a Lindalva, feito no dia do roubo, com ela assim, carregando minha filha nos braços e indo assim, fugindo, entendeu? Uma mulher com roupa de enfermeira, grávida e com um bebê no colo, sai de uma nuvem de fumaça no dia 13 de dezembro de 1968. Eis a sequestradora como ela era na época. E a partir dessa foto, graças a um programa de computador, dá pra imaginar como ela seria agora. A sequestradora de Lindalva Ferreira da Silva deve ser assim. Exibição 8 do 7 8 de junho. Chegando mais cedo, Isabel. Vim pro decalo que eu mandei um abraço pra ele. Esse troço foi exibido no dia que o papai morreu. Pai! Mãe! Cheguei! Pai! Paisinho, o que aconteceu? Paisinho. Coração. Fica quietinho, não fala nada. Mãe, é o remédio do papai! O remédio é dele? Pai, não fala nada. Ele descobriu tudo. Ele ia me contar. O remédio acabou. 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 Pai! Pai! Pai, não! Pai! Paisinho, fala comigo! Pai, fala comigo! Pai! Pai! Isabel, tu pai morreu. Pai! Pai, não! O José Carlos, o amor da minha vida, o meu marido, o meu homem, ele morreu. Mãezinha, você está acordada. Mas o que é? Entre, minha filha, meu Deus, minha querida, Ave Maria, mas que consumição é essa, minha querida? Fale o que aconteceu, minha vida. Mãe, era pior do que a gente imaginava. Ela quem, minha querida? Está falando de quem? Está falando... Da Nazaré. Maria, ela matou o marido. Ave Maria, ou minha querida?